Um é volante, o outro é atacante. Posições diferentes, mas as cicatrizes dos dois são na mesma parte do corpo. Ramírez se recupera depois de romper os ligamentos do joelho esquerdo. Já André Dias fez o enxerto na cartilagem do joelho, também do lado esquerdo. Faz parte da nossa profissão. Infelizmente aconteceu num período que eu e o André iremos descansar um pouco, curtir um pouco a nossa família, só que quem está no futebol está sujeito, é isso. E agora é procurar se recuperar ao máximo para voltar no ano que vem bem. Ramírez fez a recursão do ligamento cruzado anterior, já está com um mês e meio de cirurgia, já está evoluindo muito bem. Dentro do esperado, ele está bem melhor do que nós temos planejado. Diferentemente de outras vezes, das outras cirurgias onde eu praticamente operei e tive que recuperar sozinho, estou bem tranquilo. Está tendo uma evolução muito boa e a previsão inicial de cinco meses, ela pode ser que seja antecipada, então, muito feliz por isso. Em quanto tempo o André vai poder voltar a ter contato com a bola? O prognóstico inicial era de cinco meses, né? Mas nós vamos trabalhar bastante para tentar diminuir esse tempo, já com três a quatro meses, tentar liberar ele. A recuperação de André Dias e Ramírez ganha força das arquibancadas. O que parecia um dia de fisioterapia comum virou uma visita de um torcedor especial. Celso Nóbrega é um dos tricolores que acompanharam o time na conquista da Série C e procurou contar a história do título em um álbum com recortes de jornais. Nós temos que incentivar nossos atletas, não só nos momentos áureos, no momento da vitória, mas sim também nesses momentos difíceis, né? Eu acho que isso é muito importante para o ser humano, para o atleta. É isso que está ganhando o campeonato também hoje em dia. Com tanto apoio dentro e fora das quatro linhas, restam aos jogadores retribuírem o carinho. Rapaz, isso aí é tudo. Acho que, principalmente nós que estamos aqui no dia a dia do Departamento Médico, receber uma visita dessa, o apoio de vocês, do jornalismo, isso aí é tudo. O apoio de um torcedor desse, não tem palavras para dizer como isso é importante para a nossa recuperação. Esse torcedor representa para a gente uma força, um ânimo a mais para, às vezes, um momento de desânimo ou de impaciência até, porque realmente não é fácil, a gente sabe disso, uma recuperação, né? Por mais que você seja dedicado ao trabalho, é difícil. E esse apoio do torcedor nos faz motivar ainda mais em querer trabalhar mais e, obviamente, retornar mais rápido aos gramados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí